Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo gás, tô hoje mais um dia aqui pessoal, tô no CSGonet Pessoal, tô aqui hoje pra trazer o formulário do 8Frend, demorou uns dias aí Tava ajeitando tudo, comprando brinde pra vocês, ainda tô né, mas Hoje a gente começou a entrega aí dos brindes aí que tinham sido atrasados Já entregamos praticamente tudo ali, faltam alguns só Foi entregue hoje mais de... Foi, acho que 3.500, 4.000 reais em brinde pra vocês aí Fora o que foi comprado em brinde aí, hoje e ontem né Fora o que foi comprado em brinde, vai ter muito mais comprando, tem mais faca vendendo aí pra comprar Aqui tem exatamente 3.000 reais em brindes Que iniciam em 6 e pouco, 6.50 mais ou menos E vão até 150 reais, que no caso dessa K aqui, que é por exemplo, que ela já vai pro inscrito Vou comprar mais dela, tem famas dourada, tem muita skin aí Vai sair o vídeo certinho mostrando pra vocês cada skin dentro do jogo Que são as skins de brindes E cara, tá bem insano, esse... Eu vou voltar a fazer live pessoal, inclusive hoje já vai ter live Vou fazer live aí de Overwatch, Super People, CS, Rust Então eu vou mesclar os jogos pra mim não enjoar de fazer live igual aconteceu na última vez Que eu não aguentava mais jogar CS, CS às vezes tilta e eu parei de fazer live por conta disso Também porque, como alguns sabes aí, eu também trabalho programando jogos E o tempo é bem puxado ali, mas eu consegui achar um jeito ali de fazer 4 horas de live todo dia Então a gente vai voltar a fazer live, vai voltar a entregar brindes em live Todos os brindes vão ser entregues em lives Pra acabar com qualquer tipo de reclamação aí Que vocês sabem como que sempre tem O cara que faz ali, recebe brinde, recebe brinde Sempre que é mais Aí, ah, recebeu 10 brindes Aí um atrasou, ele fala que é fake Hoje realmente baniu o cara no Discord por conta disso Enviamos brindes pra ele aqui Pra esse maluco aqui E... Banimos ele, nem aceitou ainda depois Banimos por quê? Porque o cara faltou com respeito Ele falou Ele recebeu, ó Ele depositou 1 dólar 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar Seguido várias vezes E o que todo mundo sabe Que a cada 1 dólar Eu tô dando um brinde de 1 dólar e meio, praticamente Então eu ajudo o pessoal A dar um brinde mais caro do que o valor que a pessoa depositou Fora o bônus Isso daí pra ajudar E o cara foi lá e faltou com respeito Atrasou 7 dias o brinde dele Ele faltou com respeito Sendo que ele já tinha recebido várias vezes Vários outros brindes já Tem muito Mais de 10 brindes entregues Então, cara Não tem nem porquê A gente tá ajudando e a pessoa tá Faltando com respeito lá Faltou com respeito comigo Outras pessoas lá A gente pergou e baniu ele Beleza? Então é aquilo, velho Respeito em primeiro lugar Então, pessoal Aqui já tem 150 mais ou menos brindes aqui Já que libera dia 19 Beleza? É dia 19 e dia 18 Não, é tudo dia 19, eu acho Não, alguns são dia 20, eu acho Não, dia 19 Tudo dia 19 Libera os brindes aqui Tem bastante coisa Tem skin de 40 reais 50, 20 E, mano Oscila um pouquinho o preço aí Mas, basicamente O valor dos brindes são esses E, cara Tá bem massa Lembrando que os 50 primeiros Que depositarem Quiserem receber no Pix Já começa a entrega desses Pix Já começa agora A partir do dia 15 Beleza Os 50 primeiros ali Vai ser de 5 a 9 A 9 A 9 dólar De 5 a 9 dólar Depositado vai ser B10 reais Se eu não me engano Já de form... Esse formulário aqui é um novo Mas o pessoal confirmando O Discord já tinha uns 20 Deposto Então vai ter uns 30 Aí liberado Então se for fazer isso aqui Faz rápido Ele fecha sempre rápido E agora a gente tem... A gente tá com limite, pessoal Em alguns brindes menores Porque o pessoal tá Abusando muito Em vez de depositar Uma vez de 5 dólares Uma vez de 10 dólares Tá depositando 10 vezes de 1 dólar Pra ficar pegando um monte de brinde E brinde não é pra dar profit Brinde é pra ajudar vocês Que eu dou... Igual tem youtuber Que faz sorteio Eu dou brinde Eu gasto muito dinheiro com brinde Pra mim compensaria muito mais Fazer sorteio Só que a gente faz aí O sistema de brinde Vocês sabem Então aí faz quase 4 anos aí Não vou mudar Então só que, cara Tem que tomar cuidado Com o pessoal que abusa aí Que quer ficar fazendo... Você pode depositar E ganhar brinde Quantas vezes quiser Mas não precisa Se você for depositar 10 dólares Não vai lá e deposita 10 vezes de 1 dólar Pra ganhar 10 brindes, né? Faz um formulário só Então, cara É... Tá aqui, ó É... Tem brindes aí Inicia em 6,50, tá? O brinde menor é 6,50 Pra 1 dólar É... Ou seja, você vai ganhar Mais de 1 dólar Continua aí Pra ajudar o pessoal Sem skin de mais de 1 dólar É... Tem de 7,50 10,50 20 25 E eu vou começar a aumentar Agora, pessoal A ideia é aumentar Os brindes acima de 10 dólares Começar a dar mais brindes 10 dólares Igual a gente fazia Aí no meio do ano passado No meio desse ano aí Tava dando bastante certo E... É... Acima de 400 Mesma coisa É... Os brindes acima de 50 dólares Pode ser trocado por Pix Se quiser, tá? Acima de 20 dólares Na verdade Já dá pra trocar por Pix É só conversar comigo A gente troca por Pix É até mais rápido de enviar É... Em brindes especiais Você escolhe Vou entrar em contato Com a pessoa A pessoa A diferença Se a pessoa Entra em contato Com o meu Discord A gente vê lá Top depósito do mês Depósito seu acima de 1 dólar Vai contar Se você depositou ali 100 Em vez de 1 dólar E for o que mais depositou Além do seu brinde de 100 dólares Que você vai ganhar Você vai estar ganhando Uns 500 reais extras aí de brinde Beleza? Mesma coisa que esse valor do Pix Também Ou gift card de preferência Ele é um brinde extra Beleza? Ele não é um brinde no lugar Ele é um brinde extra, tá? Então se você depositou ali 1.000 dólares Vai ganhar o brinde referente a 1.000 dólares E ainda vai ganhar 1.000 reais ali Pelo valor mais depositado Que normalmente tem mês que fica em 600 Tem mês que fica em 1.000 Tem mês que chega em 2.000 Mas últimos meses aí O top depósito tá ficando entre 600 e 800 dólares, tá? Então basicamente Tem mês que é menos Tem mês que é 400 Então cara É basicamente isso Novos brindes aí Em breve vai ser o vídeo Mostrando tudo certinho pra vocês Todas as entregas vão ser em live agora Pra ser acelerado O Lucas vai estar me ajudando Que ele tá gravando também no canal Ele vai me ajudar em entregar brindes Pra a gente conseguir entregar mais rápido A acelerar pra não ter mais atraso Tô restocando A ideia é pegar 1.000 skins novamente no inventário Ele ainda chegou Eu sempre fazia Deixar 1.000 skins ali Já Pra deixar várias semanas de brindes adiantado ali Sem problema Então é isso pessoal Se você tem algum brinde pra receber Não recebeu ainda Provavelmente você já recebe agora Na remessa do dia 19 Beleza? Todos os que tem atrasado ali Que falta vão ser entregues ali Agora se você tem algum dos 6 frentes 5 frentes que não recebeu Provavelmente deu algum erro no seu formulário Teve vários formulários que deram errado E a pessoa não entrou em contato Então entre em contato comigo aqui Pra gente tá corrigindo seu formulário Eu já envio o CIPA hoje pra você Beleza? Então entre em contato Tamo lá A live é PandãoCS na Twitch Beleza? P4 NDEONCS aí na Twitch Quem quiser colar lá É nóis Valeu Tchau